Vossa Excelência tem a palavra, deputado Zé Neto. Senhor Presidente, primeiro quero saudá-lo, muito bom vê-lo aí, como vice-presidente, atuando como presidente. Senhor Presidente, quero aqui com muita tranquilidade dizer que essa situação da educação é lastimável, como é lastimável também e acabam se encontrando a situação dos Correios. E hoje foi uma tarde muito infeliz, muito infeliz para o Congresso brasileiro, muito infeliz. Muito infeliz, Senhor Presidente, porque os dados do Brasil dão conta de que nós vivemos, infelizmente, um descontrole não só político, mas também, Senhor Presidente, um desvairio. Não é liberalidade o que nós estamos vendo. Não são liberais os que estão defendendo venda de Correio. Não são, não são, diria, pés no chão. Não são razoáveis os que defendem abrir, abrir escolas, sem antes observar o posicionamento dos funcionários, dos trabalhadores, dos professores, de todos aqueles que compõem a educação na ponta. E o que é que une essa venda dos Correios com essa abertura das escolas, sem os cuidados adequados, sem cumprir os protocolos exigíveis pelo OMS, sem cumprir a ciência e sem cumprir o respeito aos professores? O que une essas duas questões que hoje foram centrais no nosso Congresso é a visão meramente mercantil, comercial, estreita, estreita de um Congresso que tem agora um momento dificílimo e que pode estar optando nesse instante do mundo mais para um Congresso cúmplice desse governo que aí está do que um Congresso altivo que deva defender o povo brasileiro, o Estado brasileiro e defender a nossa economia e as nossas ações sociais e sanitárias. Vender os Correios. Vender os Correios. Vender, porque não tem outra. Não tem outra explicação. Não tem outra palavra mais simples para que o povo entenda. Vender essa empresa, que é a empresa que compra mais veículos do país. É a empresa que gera emprego, que gera renda, que agora vai ter um lucro acima de um bilhão. Teve alguém hoje que chegou ao ponto de falar que está diferente do que aconteceu no passado. O que aconteceu no passado era uma empresa que tinha investimentos. Era uma empresa que crescia. Presidente Marcelo, Vossa Excelência, conhece bem o que é o Minha Casa Minha Vida. E que hoje muitos desses empreendimentos do Minha Casa Minha Vida não têm serviço postal porque a gente precisa avançar ainda mais no que é necessário fazer com os Correios. Na zona rural, nos grandes encontros, o pouco que foi aberto nessa área de logística dos Correios, quem paga os serviços mais difíceis ainda é os Correios, para as empresas que contratam os Correios. Agora, quem vai fazer o papel dos Correios? Nos pequenos centros, na periferia, no Minha Casa Minha Vida, na zona rural. Os 20 países de maior território do mundo, todos eles, têm empresas de Correios, sabe como? Do Estado. A França é dona da Gelói, que no Brasil é uma das maiores. A Alemanha, o Estado alemão controla a DLH, que é uma das maiores. Os Estados Unidos, seu presidente, acaba de fazer um pacote, um pacote econômico, de 2 trilhões de dólares. Eles são liberais ou viraram comunistas? Ah, devem ser comunistas, devem ser comunistas. E é isso, seu presidente, que a gente encontra no Brasil, nesse momento, uma situação lastimável, que não tem nem onde se encaixar no mundo. Seus pais liberais estão fortalecendo os seus Estados. Porque nós estamos numa guerra, e quando se sai de uma guerra, quando se está numa guerra, nós temos que ter orçamento de guerra. Nós temos que ter orçamento em pós-guerra. E nós temos um orçamento que continua pagando aos bancos, que continua pagando mais de um trilhão por ano de serviço de dívida. Enquanto isso, o nosso povo, morrendo, lá se vão quase 400 mil brasileiros. Lá se vai o Brasil, com o presidente que nos armasse, que há poucos dias chamava os chineses de comunistas, como vamos tomar vacina de comunistas. Uma conversa sem sentido, uma conversa totalmente equivocada, descabida. Que saudade nós temos do Lula. Do Lula que olhava para o Brasil como um Brasil que tinha que dialogar com todos os vetores do mundo, com todas as nações. Inclusive, quando prestigiava os países menores, fazia ótimas alianças para desenvolvermos e nos ajudar a desenvolver também a nossa economia. parcerias importantes na América Latina, na Europa, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, Chico Buarque disse que é uma coisa que ele tem na cabeça. É o país que só com o Lula nos olhou com altivez. Nos olhou respeitando a nossa soberania. E o Brasil pôde falar de frente. E não foi à toa que o Obama chegou com o Lula de um cara. Olha o cara. Que falta esse cara faz? Que falta esse cara faz nesse momento que a gente vê a entrega do patrimônio público no mesmo instante que países da Europa, como a própria Alemanha, reestatiza, como está reestatizando serviço de água. Fala-se agora na reestatização do transporte coletivo. Ah, vocês querem reestatizar tudo? Não. Nós queremos garantir o tamanho de um Estado que atenda aos interesses do povo brasileiro. Não é esse Estado que parece mais um Estado para ser controlado, como o Presidente quer, por interesses mais próximos de milícias, mais próximos de qualquer coisa que não é um Estado forte. Nós precisamos de um Estado forte. De um Estado, Sr. Presidente, que tenha um orçamento de guerra. Que tenha nesse momento sensatez para defender nosso povo. Que tenha sensatez para defender nossa gente. Não dá para aceitar a venda dos Correios. Não dá para aceitar a venda da Petrobras. Não dá para aceitar a venda da Petrobras. Porque nenhum país liberal faz isso. Os Estados Unidos controlam a sua energia elétrica. E controlam também o seu petróleo, porque tem lá as maiores recebas de petróleo tamponadas do mundo. Além de todo mundo saber que na OPEC faz o que quer. E aqui a gente está entregando as nossas refinarias, como aqui na Bahia. E nós estamos aí num processo de enfrentamento duríssimo. Uma greve já prolongada para fazer com que o mundo, com que o Brasil entenda que nós temos sim um país que precisa ser fortalecido nas suas estruturas. Nas suas estruturas econômicas, nas suas infraestruturas. Portanto, seu presidente, não é à toa que esta tarde tem dois elementos que acabam mostrando exatamente a mesma coisa. O Estado sendo diminuído, os interesses econômicos prevalecendo, os interesses sociais sendo esquecidos, e a nossa economia sendo entregue, como fizeram com gás. Como fizeram, e outra, fizeram com gás, e nós só estamos vendo hoje, o bujão de gás é o mais caro da história do país. E diziam em 2019 que daqui a seis meses vocês vão ver o preço do gás. Estamos vendo. Como estamos vendo também o preço da gasolina, do óleo diesel, do álcool. Então, seu presidente, é uma tarde infeliz para a Câmara Federal. E nós esperamos que o relator desse projeto dos Correios, e que quem está nesse momento também insistindo nessa maldade que está sendo feita com a educação brasileira, que perceba que nós somos uma grande nação. E que essa vergonha que nós estamos passando diante ao mundo, ela não vai ficar só na vergonha, essa situação vivida com relação ao enfrentamento do coronavírus. Vem aí, seu presidente, os danos econômicos que vão ser ampliados, os danos sociais que vão ser ampliados, o pós-Covid que vai nos trazer grandes sequelas. E como enfrentá-las com um Estado reduzido e com interesses mercantis, mercantis, lá da Idade Média, lá de muito tempo atrás no Brasil, que votam novamente com mais vigor, com menos interesse social e com menos respeito ao nosso povo, à nossa soberania e aos nossos patrimônios públicos que não estão sendo respeitados como deveriam ser venerados. Não, não à venda dos Correios. Obrigado. 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 Obrigado.